Bom dia, meu nome é Leandro, eu sou do universo Raider, primeiramente eu quero dizer que eu sou um grande futebol seu e dizer que o Marvelous é o top 1 de líderes de Super Sentai. A minha pergunta é, depois de mais de 10 anos de série, como é que é pra você saber que o Wokaijer ainda tem uma força gigantesca na fã base de Tokusatsu? Eu sou um grande fã do que a gente tem uma força gigantesca na fã base de Tokusatsu, então o Wokaijer é um grande fã base, então o Wokaijer é um grande fã base de Tokusatsu, então o que eu acho que é que o Wokaijer é um grande fã base de Tokusatsu, então o que eu acho? Então, é a primeira vez que ele vem aqui no Brasil, então ele não imaginava que tinha tanto fã aqui no Brasil. Então, ele fica com uma surpresa que a fé do meu pai ainda continua, e ele fica muito feliz por isso. Bom dia, tudo bem? Eu queria perguntar qual foi a reação dele? Descobrir que tem fãs até no Brasil, como descobriu a série dentro e tudo mais? Eu conheci no Brasil, e eu conheci o primeiro fã da música. E o que é que ele fica com uma reflexão? O que é que ele fica com uma reflexão? Mas o que ele fica com uma reflexão, foi assim? É muito bom estar aqui com a Animesh. E eu acho que é muito bom estar aqui. Eu acho que eu acho que você não tem mais um ano. Eu acho que é um fã que você vai falar. É muito bom estar aqui. Então é que na verdade ele chegou há pouco tempo. Então, é a primeira vez que ele está tendo contato com o Sua aqui agora, nesse momento. Ele vai participar de outros eventos agora no Animes Friends. Ele tá muito ansioso Assim, ele ficou surpreso Pelas grandes A expectativa, assim, e tal Ele tá bem ansioso pra conhecer os fãs Desde aqui no Brasil Oi, meu nome é Marques É... Eu queria saber se Ele sempre quis trabalhar com o Bokusatsu E se já quis trabalhar em outras franquias Como Cameriders E pra mim, esse tipo de coisa 1つ no fala O que você vai cantar... Meus estrangeiro Deity is qualquer tipo Estrangeiro Algumas 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 Então, se eu estiver acostumado, eu gostaria de ser feliz, se eu estiver acostumado com a câmera live. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Eu vou nascer. Bom dia, eu me chamo Walter, Alice 53. Quem foi o personagem que fez você se inspirar para entrar no mundo do Ossaz? A gente já viu o que foi no seu trabalho. A gente já viu o que foi no seu trabalho. A gente já viu o que foi no seu trabalho. Quem foi no seu trabalho? Quem foi no seu trabalho? A gente já viu o que foi no seu trabalho. Quem foi no seu trabalho? ô também! João Céu, onde você já passou? Heiôは gravengineir. February 2. Heiôno, quando eu drunkpersonais você chegar, depois de ir à ? questions QUI O que é? Ah... Eu não queria ser o ''Hero'' Era um tipo ''Hero'' Então, eu não queria ser o ''Hero'' Era um tipo verdadeiramente É sim Ele tinha, na verdade, inspiração, assim, não se inspirou em ninguém, mas assim, como ele falou assim, que, na verdade, assim, ele queria ser o ator, e como teve essa proposta, essa chance de ser, essa audição, né, então ele participou pra entrar nesse tempo, e por acaso, por acaso, foi o Gol Kaiser, e como era mais do que esperado, então ele ficou muito feliz com a aprovação, né, que ele ser o Gol Kaiser, o Gol Kaiser, né. Oi, meu nome é Sofia, eu queria saber se ele poderia contar alguma história engraçada e interessante que aкаção no backstage no Cominital. Qualquer discregulha sobre a Gaija? A primeira coisa foi... Na primeira coisa, foi o que eu River e o que aconteceu Mas era o que que aconteceu Eu que era... O que vocês sabem? Eu queria escrever... O que você acha? Eu tenho que fazer isso. Eu fui na cúrta de arquitetura. E... é um produto. Eu vou falar sobre o que você é o que eu estou dizendo. Mais como você está aqui? O que é o que você está lá? Então... O que você está aqui? O que é o que você está lá? e aí o meu o 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